Paguei um boleto bancário, resolvi cancelar porque eu desisti do pagamento, notei que era golpe Eu paguei um boleto bancário, resolvi cancelar o dinheiro, volta pra conta, da onde que eu paguei aquele boleto bancário Vamos embora com mais um vídeo, Rafael Andrade, se inscreva no canal, ative o sininho e marque para receber todas as notificações E não, pela milésima vez, não sei nem quantas vezes já fiz vídeo respondendo essa mesma pergunta E vou fazer um bilhão se continuar assistindo Boleto à vista, você paga, o dinheiro não vai voltar pra conta bancária, o dinheiro não vai voltar É a mesma coisa, você vai na loteria, você paga um boleto bancário Independente se você foi na loteria, independente se você usou aplicativo, independente se você usou cartão de crédito Independente se você usou conta bancária, você pagou um boleto bancário, você está afirmando pro banco Que você sabe que você deve aquilo ali e você está pagando porque você quer pagar aquilo ali Você sabe que está devendo Você pagou, não adianta tentar cancelar o dinheiro, vai e pra onde você pagou Você pagou, não interessa se você pagou pro mercado Pago, não interessa se você pagou através do PagBank Não interessa por onde você pagou O dinheiro não vai voltar mesmo você cancelando Por que o dinheiro não vai voltar mesmo você cancelando? Porque na loteria não acontece isso E nos bancos digitais não acontece isso Entenda, você está utilizando o meio de pagamento que hoje em dia é um banco digital e muitas das vezes Como exemplo Mercado Pago é um banco digital Você está usando o serviço dentro de banco digital pra fazer o pagamento de um boleto Você vai reclamar que o Mercado Pago não vai cancelar o boleto e vai te devolver o dinheiro? Por que você não reclama da Caixa Econômica? Por que você não reclama da loteria? Por que você não reclama do Bradesco? Por que você não reclama do Itaú? Ah, porque eles são diferentes em quê? Porque eles estão agência ali que você vai lá e eles vão te devolver? Só porque eles são agência física e você achou que no digital era diferente? Não Boleto bancário à vista é tudo igual Independente pra quem você pagou Por onde você pagou Dinheiro não vai voltar se você cancelar Já expliquei um bilhão de vezes isso aqui Na loja Na loja onde você fez a compra do produto Se você cancela dentro dela Você não vai receber o produto Na 5 dinheiro compensar Daquele boleto bancário Dinheiro compensar significa o quê? Boleto bancário tem 5 dias úteis Pra compensar Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta Lembrando que o dia que você paga não conta Então Se você Se você pagou na segunda Você vai contar terça, quarta, quinta, sexta Segunda E aí você vai estar compensado lá Se você cancela dentro da loja onde você comprou Que é uma loja de confiança Que você não caiu em golpe de malandro Não caiu em golpe de vigarista Tá? Se você não foi levado pelo lalala E o Se lascou Se você não foi enganado por ninguém Dentro da loja você cancela Aquela compra que você fez O dinheiro vai ir pra loja E a loja ali tem a obrigação A responsabilidade De te avisar que o dinheiro está dentro da loja Que você já pode transferir pra uma conta bancária Seja ela poupança Seja ela corrente E geralmente vai ter que ser no seu nome O único lugar onde que não é obrigatório A conta bancária está no seu nome É no eBanks EBanks geralmente é onde você gera boleto bancário Pra compras em sites internacionais Igual Wish Mercado Perdão Wish AliExpress Shopee E por aí vai Entre outras várias plataformas aí Que você compra compras internacionais Então ali Se não é No eBanks ali Eles vão te mandar um e-mail Vai te avisar E vai pedir pra você resgatar o dinheiro Que está lá dentro O eBanks é bom É ruim Pra mim é ótimo Até hoje Todas as compras que foram canceladas Muitas vezes porque eu demorei a pagar O que ele não acabou o produto Foi cancelado O eBanks mandou o e-mail Fui lá e resgatei meu dinheiro Até hoje não tive problema nenhum E aliás O AliExpress agora Além do eBanks Eles tem um meio de pagamento próprio Que é o Alipay Então isso aí Você tem que ficar atento Tem que ter o Alipay Pra você ter o seu dinheiro de volta lá também Tá? Você tem que se cadastrar no Alipay aí Tá ok? Então não adianta você Ah que o eBanks mandou nada Eu comprei no Alipay Porque nem sempre vai ser o eBanks Agora tem a opção do Alipay Que é o meio de pagamento do Alipay Então agora mudou um pouquinho mais Mas enfim Boleto bancário Não adianta você cancelar Que o dinheiro não vai voltar pro banco Não adianta você ir na lotérica Reclamar, xingar o gerente Xingar o outro Que não vai voltar Na loteria Se você quer cancelar qualquer boleto bancário Na hora que você tá indo pagar Você fala Não, agora eu lembrei Isso é um golpe Esse aí tá errado Cancela Tem como cancelar aí Vamos cancelar Ainda mais se a gente tiver Entregar dinheiro A moça que tá no caixa Não vai querer pagar do bolso dela Ela vai pegar e vai cancelar pra você Vai chamar o gerente lá Vai cancelar Agora se você já entregou o dinheiro Você ainda tá em frente Ela ali Ah, peraí Isso aí é um golpe Tem como cancelar aí Existe a possibilidade sim Existe a possibilidade sim Se a pessoa que tá ali Não quiser cancelar pra você Naquele mesmo instante Aí você pode chamar a polícia Pode chamar mais algumas outras coisas Você vai ter o comprovante Que acabou de pagar Até alguns segundos só Então aí é obrigado Assim Tá fazendo pra você O cancelamento Tá Daquele pagamento Que você fez O boleto bancário Isso aí é uma outra questão Isso aí é uma única questão Agora por meio digital Não tem essa de cancelar Pagou tá pago Tá Pagou tá pago Fez que eu lembrar O Silvio Gomes aqui Vou pagar pagando Você pagou tá pago Acabou Tem essa não Entendeu Pagou tá pago Acabou Tá Por meio digital Você pagou tá pago Se você pagou pra um golpista Perdeu Você vai ter que assar advogado Vai ter que ter um monte de procedimentos Pra você tentar recuperar o dinheiro Tem muitos casos que recuperam Outros casos eu não recupero É E se for no meio tradicional Ali é no mesmo instante Se quiser cancelar Até aquela Voltar lá daí uma hora Duas horas não Não tem essa opção não O banco não faz isso não Se você tá ali de frente Com o caixa Acabou de entregar o dinheiro E lembrou que Peraí esse boleto aí não Tem como cancelar Se você falar que não Você chama a polícia Aí tudo bem Agora Em caso contrário Que você pagou Saiu de dentro do banco Passou 10 minutos 20 30 40 Uma hora Duas horas Aí já é outros 500 Aí você tem que se virar com advogado Correr atrás do seu dinheiro Lá na empresa Onde você tomou prejuízo Tá ok Assim que funciona Tá Bom Eu vou ficando por aqui Esse foi mais um vídeo Falando sobre boleto bancário à vista De gente que paga E acha que vai cancelar E geralmente não é assim que funciona Tá Esse eu acho que foi um dos vídeos mais completos Eu tenho vários vídeos Que falam sobre isso aí Vários vídeos Eu acho que esse foi o mais completinho Que eu fiz aí pra vocês E vou repetir mais uma vez Vai dar 7 minutos aqui esse vídeo Independente de onde você comprou Independente por qual meio você pagou Pagou tá pago Pagou tá pago Vai ser compensado em até 5 dias úteis Dias úteis é de segunda, terça, quarta, quinta e sexta O dia que você pagou não é contado Feriado municipal, estadual e nacional não é contado Então isso aí você tem que ficar atento Tá ok Aí você sim vai ser compensado A loja onde você comprou o produto Tem como você pegar e ir lá nela e cancelar a compra E aí a loja vai ficar responsável De ficar com o seu dinheiro que foi por boleto Assim que o dinheiro entra dentro dessa loja Tem como você ir lá pedir o resgate do seu dinheiro Ou usar esse dinheiro para fazer a compra de alguma outra coisa Isso é válido para todas as lojas Isso é válido para Mercado Livre Isso é válido para Ebay Isso é válido Ebay eu não vou falar muito não porque Ebay não tem tanta experiência Mas geralmente é válido para o Ebay, para o Mercado Livre, para o Amazon É válido para todas as lojas que são online São válidos para todas as lojas que você paga um boleto Menos aquelas que você levou golpe Aquela que você levou golpe eu não vou te devolver nada Aquela ali você vai ter que achar um advogado Mas então vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Gratidão primeiramente a Deus Gratidão a você inscrito no canal Deus abençoe você e toda a sua família Deixe seu like, 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 like Se inscreva no canal, ative o sininho Marque-se e abriu todas as notificações Deixe seu comentário Caso de qualquer dúvida Chama no WhatsApp, no Telegram, no Instagram No Facebook, LinkedIn Twitter, TikTok, Cauê E vamos embora Caros, qualquer dúvida estamos aí Galera, um grande abraço a todos vocês